Aumentaram os números dos transplantes, houve uma redução na lista de espera e também aumentou o número de doadores. O que o senhor atribui? Fala desses números pra gente. O esforço que o Ministério da Saúde fez em parceria com os estados e municípios, o esforço dos médicos, dos profissionais de saúde que atuam na área de transplante, uma política decidida em primeiro lugar, de descentralizar os transplantes no nosso país. Em 2010, eles eram ainda muito concentrados, sobretudo em poucos estados da região sudeste do país e agora nós começamos a caminhar de descentralização dos transplantes. Estados que não realizavam transplante de fígado, transplante de rim, transplante de coração, passaram a realizar no nosso país. Uma segunda política é a criação das organizações procuradoras de órgãos. São equipes de saúde que o Ministério da Saúde passou a financiar, para que sejam equipes especializadas em formar a família, cuidar adequadamente da família naquele momento de dor, de conversar com os hospitais que possam ser captadores de órgãos. Isso ajudou muito a ampliarmos o número de doadores de órgãos no nosso país e o transplante, o órgão, vem com a qualidade melhor para o paciente que vai receber esse órgão. Nós tínhamos cerca de 11 equipes como essa em todo o Brasil e agora nós temos mais de 70 em todo o país, espalhado em vários estados. Terceiro, os novos recursos da tabela SUS para transplante de coração e de pulmão, que criamos um recurso específico para os hospitais que faz os transplantes mais complexos. Com isso, nós tivemos um grande aumento no número de transplantes de coração e de pulmão, foi mais de 35% de aumento nesses dois, nesse período. É o esforço permanente que faz com que a gente chegue a cinco estados do Brasil que zeraram a fila do transplante de córnea. Ampliamos muito o número de transplantes em outros estados, descentralizando os transplantes no país, só que o esforço é só o primeiro começo. O caminho está certo, mas nós temos uma longa caminhada para fazer com que cada estado do nosso país possa realizar transplantes que são tão complexos. E por que a importância disso? Primeiro, que o transplante salva a vida. O transplante é o limite entre a vida e a morte, é o procedimento certamente mais complexo e mais salvador na medicina. E o Brasil, mais uma vez, é o recordista mundial de transplantes totalmente gratuitos no mundo inteiro. Mas, além disso, uma equipe quando faz transplante no hospital tem um impacto indireto. Para fazer transplante, a UTI tem que funcionar melhor, o laboratório tem que funcionar melhor, a humanização no pronto-socorro tem que funcionar melhor, o contato com os outros hospitais funciona melhor, ou seja, o transplante é um programa estratégico do Ministério da Saúde, porque quando um hospital passa a fazer, todo o hospital e o sistema de saúde daquele nível local também melhora, tem ganhos de qualidade. Como sensibilizar os brasileiros para que eles façam as doações, que se inscreva como doador? Acho que contando histórias como essa, do fato de uma pessoa manifestar durante a vida o desejo de ser doadora de órgãos, sabendo de histórias como essa, de pessoas que foram salvas, como o caso do Matheus, como o caso do Haroldo, de tantas pessoas que mudaram a sua vida a partir de receber um órgão, acho que sensibiliza o povo brasileiro, que é um povo bastante solidário, é um povo que tem a compreensão da solidariedade, de cuidar dos outros. Nós achamos que quando a gente consegue fazer isso, preparando melhor as equipes para conversar com a família, para o cuidado do paciente naquele momento final, quando tem o cuidado da saúde, as equipes informarem a sociedade, nós ganhamos mais doadores. Foi assim que fez com que a gente superasse a meta de doadores. Estamos com mais de 13 por milhão, mas nós queremos crescer cada vez mais, queremos chegar em patamares de países bastante desenvolvidos, como alguns países na Europa, sobretudo na Espanha, que tem o melhor sistema de transplante do mundo. Ministro, a perda dos órgãos ainda acontece muito por falta de levar esses órgãos para quem precisa? Apesar de termos crescido no número de transplantes, apesar de termos descentralizado a realização de transplantes no país, mais estados realizam, esse foi o esforço do Ministério da Saúde, nós precisamos aprimorar muito. Uma das coisas que nós precisamos aprimorar é, de um lado, a capacitação das equipes na hora da retirada do órgão, o transporte e a conservação, para que a gente possa, cada vez mais, cada órgão doado sirva para salvar a vida de uma pessoa. Ministro, e o programa Mais Médicos? Vai receber mais estrangeiros? Nós estamos no ritmo planejado do programa, todo mês está aberta as inscrições para médicos brasileiros e médicos que se inscrevem individualmente de outros países e nós vamos ter um grande esforço, mas nós vamos chegar lá, nós vamos buscar cobrir toda a meta demandada de médicos de todos os municípios brasileiros que se inscreveram no programa, aos poucos, passo a passo, mês a mês, nós vamos querer atingir toda a meta demandada de médicos, até pelo menos o primeiro, final do primeiro semestre do ano que vem, concluir toda a meta demandada de médicos pelos municípios. Ministro, o investimento aumentou, a fila diminuiu, mas o número de transplantes no primeiro semestre do ano passado e desse ano diminuiu, foram uma queda de 6%. Eu queria que o senhor explicasse por quê, porque eu não consegui entender. A queda de 6% no primeiro semestre foi porque nós aceleramos o número de transplantes e com isso reduzimos a fila, zeramos a fila em cinco estados, que eram estados que tinham a maior participação no transplante de córnea, que conta mais ou menos 60% dos transplantes realizados no país. Ou seja, por um lado, nós precisamos continuar zerando as filas de transplante de córnea, manter esses cinco estados zerados. Tem outros estados, quase oito estados, que têm perspectiva de podermos zerar ainda esse ano ou no ano que vem, que estão reduzindo muito o prazo. e combinado com isso, podemos manter essa elevação de número de transplantes de outros tipos de órgãos, como aconteceu com o coração, com o pulmão, como deve acontecer com o rim, para que a gente amplie cada vez mais o número de transplantes no nosso país e, sobretudo, a principal meta nossa, cada vez mais centros especializados realizando transplante mais perto de onde as pessoas vivem, no estado onde elas vivem ou moram. Ministro, o que está negociando com a votação da EPI hoje? O que que ontem a sua equipe se reuniu com o relator, com o caso de negociações, o que que pode ser votado hoje? Hoje pela manhã ainda estão acontecendo reuniões, até o momento do relatório que vai ser apresentado pelo relator, agora à tarde. O esforço nosso é pegar as contribuições que foram apresentadas por vários deputados, para que a gente aprimore ainda mais o programa. As audiências públicas foram um espaço muito importante de debate. O relatório final apresentado, que vai ser apresentado hoje à tarde ainda, tem ganhos muito importantes para o acompanhamento da formação médica no nosso país. Citar um exemplo, por exemplo, a obrigação de um cadastro nacional de especialistas. Hoje tem uma grande dificuldade de se saber exatamente quais são o número de pediatras, o número de cirurgiões, o número de anestesistas que nós temos no país. Porque as informações vêm de instituições diferentes. Então a medida provisória dá um passo importante na formação, na oferta de médicos e médicos especialistas no país, ao termos um banco, um cadastro nacional de especialistas. Outro debate importante foi a criação do teste de progresso. Será um ganho muito importante para a formação dos médicos, para a qualidade da formação dos médicos no país. E tem outros pontos que foram apresentados ontem, que ao longo da manhã está sendo discutido ainda, mais no começo, no momento lá da comissão, que nós vamos poder dar uma informação mais clara sobre o que pode ser negociado ainda. Já está acendendo a luz amarela, ministro, por conta dessa demora? O quê? Ela está no calendário, ela está exatamente no calendário estabelecido. Ela está exatamente no calendário estabelecido pela comissão e que o governo acompanha. Então, inclusive, o sentimento que nós estamos tendo, não só da leitura do relatório, do relator, a maior parte, não teve questionamento, a grande parte do relatório, do relator e o posicionamento dos deputados e senadores, que aos poucos, com muita humildade, tranquilidade, podendo conversar com cada um deles, quais são detalhes do programa, nós estamos achando que nós estamos ganhando cada vez mais apoio dentro do Congresso Nacional em relação ao programa Mais Médicos, como também o apoio da população. O que nós não vamos admitir é uma outra demora, que é a demora para entregar o registro para os médicos poderem atuar. Isso que é inadmissível. Todas as medidas serão tomadas, inclusive judiciais, se necessário, para que os registros sejam entregues no prazo correto. Nós achamos inadmissível qualquer medida de postergação da entrega desses registros. Os médicos já estão nos municípios, as equipes ansiosas, a população recebeu muito bem esses profissionais. Estão tendo um momento importante de quem vai trabalhar na atenção básica, que acompanhar as outras equipes, acompanhar as famílias, conhecer as famílias que são cadastradas, mas querem atuar ainda mais naquilo que eles têm toda a capacidade de atuar e ajudar a nossa população, que é no atendimento médico. Ministro, ainda sobre os transplantes. A gente quer acabar com a demanda no primeiro semestre. Deixa eu só responder transplante, depois vou responder junto. Ministro, ainda sobre os transplantes. Apesar da desregionalização, a região norte ainda é um desafio para o Ministério da Saúde? Não só a região norte, quanto a região nordeste e o interior dos estados. Por exemplo, o Amazonas agora, com muito esforço nosso, vai realizar certamente esse ano, pela primeira vez, um transplante de fígado. Isso é muito bom para o estado do Amazonas, é muito bom para quem precisa desse órgão, mas é bom para todo o sistema de saúde do Amazonas. Porque, como eu disse, para realizar um transplante tão complexo como o de fígado, você precisa ter UTI mais adequada, laboratório mais adequado, contato com a urgência e emergência, ou seja, ajuda a melhorar todo o serviço de saúde. A região norte e nordeste e o interior dos estados continuam o desafio dessa grande caminhada para descentralizarmos o transplante no nosso país. E a polícia, você contou com as Forças Armadas, com a FAB? Eu vou acabar com a demanda das 16 mil vagas até o final do primeiro semestre do ano que vem. Essa será a nossa meta. Com os 2 mil vagas que vêm agora em outubro, só 25% seria atingido. Então, o senhor pretende trazer mais cubanos além dos previstos ou outros médicos de outras nacionalidades? Nós pretendemos usar todos os meios possíveis para atender a demanda da população. O que nos move é atender, levar médicos para milhões de brasileiros e brasileiras que não têm médico no seu centro de saúde, no posto de saúde, na unidade onde mora, ou às vezes até na cidade onde mora. Já tem um planejamento inicial com a parceria e cooperação internacional com Cuba, desse ano. Nós estamos acompanhando o ritmo de inscrições, de apresentação, tanto de médicos brasileiros quanto de médicos de outros países que se inscrevem individualmente. Agora encerra, no mês de setembro, encerra as férias de verão na Europa. Então, tem um conjunto de médicos que já nos sinalizaram o interesse de vir para o Brasil a partir do próximo ritmo de inscrições. No final do ano, encerra um volume grande de médicos brasileiros que se formam. Nem todos vão fazer residência médica. Então, mais uma opção importante para cumprir. Nós vamos acompanhar. Agora, o nosso objetivo é até o final do primeiro semestre de 2014, suprir toda demanda estabelecida daquela que tem capacidade para receber o médico. Porque tem feito um pedido médico, generaliza as unidades de saúde, porque só vai profissional para onde tem unidade de saúde pronta, ou já em reforma, ou seja, capacidade para receber esse profissional médio. Nós queremos atender toda essa demanda até o final do primeiro semestre do ano que vem. Obrigado. Seis municípios do espaço é bem pobre, não se inscreveram no programa. O que você atribuiu isso? Nós vamos, inclusive, apurar. Porque eu vi a fala do secretário, por exemplo, de saúde, dizendo que todos os municípios brasileiros estão disponíveis com recursos do Ministério, recursos para reformar, ampliar e construir a unidade de saúde. Se ele não captou recursos para reformar, ampliar e construir, nós queremos saber por que ele não captou. Os recursos de infraestrutura estão disponíveis antes mesmo de criar o programa Mais Médicos. Quando nós criamos, nós ampliamos. A primeira ação do programa são 15 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Então, município que não tem profissional médico e que precisa pegar infraestrutura para isso, os recursos estão disponíveis no Ministério da Saúde. Nós vamos checar com vocês quais foram outros problemas ou quais são as suas opções. e buscar, por um lado, atender aqueles municípios que já aderiram e identificar aqueles municípios que ainda não aderiram, quais são os motivos para aderir, qual a necessidade que possa aderir e o que o Ministério da Saúde pode ajudar para isso. Em relação à infraestrutura, os recursos já estavam disponíveis. Então, o município tem todas as possibilidades de pegar recursos para reformar, ampliar e construir a unidade básica de saúde. Exatamente isso. O Ministério da Saúde colocou recursos disponíveis para infraestrutura, para reformar, ampliar e construir a unidade básica de saúde, desde 2011. Então, tem recurso disponível para isso. É captar o recurso para reformar, ampliar e construir a unidade. A infraestrutura tem tudo para ir antes do médico chegar. Os recursos estão disponíveis. Nós vamos querer saber por quê. Por que não? Em relação ao custeio desse profissional, o Mais Médicos barateia o esforço que o município faz hoje. O município, às vezes, tem que pagar 20, 30 mil reais para contratar o médico e, além disso, ter todo o outro custo. O profissional está lá. Com o programa Mais Médicos, ele não gasta para contratar o médico. Todo o processo de alocação do médico é feito pelo Ministério da Saúde. Ele ainda ganha mais 4 mil reais para o médico alocado para ajudar a custear e agir nas suas unidades de saúde. Não à toa, mais de 4 mil municípios brasileiros se inscreveram no programa. Ok. Obrigado. Obrigado.